Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem. A gente vai dar continuidade no conteúdo, né? No primeiro bimestre vocês viram algumas lutas orientais, Karate e o Judô. Viram outros esportes, como esporte de rei, de vôlei e o tênis de mesa. E dando continuidade no conteúdo, a gente vem agora para práticas corporais e cultura nacional. Então a gente vai falar um pouco sobre o sumô. Como todas as outras lutas orientais, elas vieram do Japão, tá? E a luta do sumô é a mais antiga de todas. Então assim como as outras lutas, tem várias versões. E vocês vão ver que tem briga entre deuses, tem uma disputa entre eles, né? E também é cercado de lendas. Lendas dentro da história do próprio país, Japão. E também vocês vão ver que tem diversas contribuições, características dentro dessa luta. Então vamos lá, eu vou apresentar para vocês tudo em slide, tá? Qualquer coisa, só dá um alô. Então, como eu falei para vocês, a gente vai estar falando sobre mais uma luta oriental. Que nesse conteúdo de vocês, nessa unidade, são práticas corporais e cultura nacional. Então já falamos do karatê, do judô, referindo à luta. E também já falamos sobre o tênis de mesa e o vôlei como esporte de rede. Então, o sumô faz parte da luta oriental também, é uma das mais antigas. Mas ainda não vou me aprofundar nisso, senão eu vou falar, falar, falar. Vamos, eu queria fazer alguns questionamentos para vocês, algumas perguntas. Vocês já conheciam o sumô? Provavelmente sim, né? Já deve ter ouvido, falar, já ter visto alguma imagem. Também porque da primeira vista choca um pouco, né? A gente fica curioso. Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Existe alguma coisa que lhe chama atenção nessa prática corporal? Então, você já viu ou assistiu esse esporte na TV? Então pensem, reflitam aí. Que agora eu vou vir com outras perguntas, reflexões. Que aí nós vamos responder mais lá na frente, tá? Que é muito necessário a gente estar problematizando as coisas que fazem parte do mundo, né? Nós não podemos só ver um esporte por ver. A gente tem que ver a parte crítica dele, as ações, o que tem por trás, entendeu? Então vamos lá. Será que esse esporte lhe chama atenção pelo corpo dos atletas e pela vestimenta? Vocês praticariam esse esporte? Vocês usariam essas roupas? Essa vestimenta deles? Devido à estética dos atletas, será que é atritivo transmitir esse esporte na TV? Por quê? E é fácil conseguir patrocínio? O que é que vocês acham? Vou responder mais lá na frente pra vocês. Continuando aqui, todo esporte tem a sua história. E eu sempre faço questão de contar pra vocês. Quem somos nós sem a nossa história, sem o nosso passado? Assim como a luta do karatê e do judô, o sumô também tem origem no Japão, né? Deixa eu passar aqui. Então vamos lá. Eu já tinha falado pra vocês que o sumô faz parte da cultura japonesa e que traz as lendas. Depois eu vou estar entrando na parte das lendas, né? Então é o esporte mais popular do Japão. Há registros, há contos que existiriam desde o século II a.C. E existe um livro no Japão chamado Kojiki, que é um livro que conta sobre as crônicas mais antigas do país. Então dentro desse livro, esse livro é criado lá por 712 d.C., já tem o sumô, tá? Que como o esporte mais popular e milenar de lá. Então sobre as lendas do Japão, o sumô dizem, que são outras versões, que houve um desafio, uma competição, uma briga entre deuses. Quais eram esses deuses? Eu vou tentar falar aqui, mas leiam junto aí, porque eu não sei se eu acerto falar. Já treinei, mas não sei. Takimikazuki vs. o outro deus, Takminakata. Engraçado esses nomes. Então, aqui há registros que houve uma briga desses deuses. Qual era o objetivo deles? Era controlar as ilhas da costa de Izumo, lá pelo país no Japão, né? E afirma-se que são deputados torneios desde o século VII, tornando-se popular durante a era Tokugawa. Tokugawa. Entre ali, 1603 e 1868, né? E aí, uma das características do sumô é que ela é da religião xintoísta. Lembrem que no Karate e no Judô, eles tinham significado. Então, no Karate era caminho das mãos vazias e o Judô era caminho da suavidade, caminho suave, né? E aqui nós vamos ter o caminho para os deuses. Então, a religião xintoísta seria um estudo filosófico do espírito, da essência e da divindade. E essa divindade, ela pode ter forma humana, pode ter forma animal ou qualquer outro elemento da natureza. Então, eles são muito conectados com isso. Então, o que poderia ser essa natureza? Pode ser montanhas, rios, trovões, ventos, ondas, árvores e pedras. E aí, vocês vão ver que a luta em si, ela só demora por causa de todo esse ritual. Vocês vão ver um vídeo para... E aí, vocês vão observar a quantidade de ritual que eles fazem antes de começar a luta. E essa luta dura os segundos. Se o combate demorar muito, o limite de tempo são 4 minutos, tá? A gente vai falar mais aqui na frente. As regras. Vamos às regras. Tá de forma resumida, básica, tá bem clara para a gente entender. Vamos começar pelo Do, Rio, Do, Iu. É como se fosse o Dojo, do Karate e do Judô. Então, vamos lá. Esse do Rio, esse lugar que eles lutam, ele é um campo circular, tá? O tablado dele é feito de argila. Vocês podem ver aí. O diâmetro dele, que é do centro do círculo até a ponta, tem um diâmetro de 4,55 metros. E a largura dele são 6,70 metros, de uma ponta a outra, já é da argila do tablado todo. E a altura ali são 60 centímetros. Então, perceba que ele é marcado, por exemplo, não é marcado por caneta, por fita, por sei lá o quê. Isso são feixes de palha de arroz. Então, tá tudo conectado com a cultura deles. Por que feixes de palha de arroz? Pensem, qual é a principal colheita no Japão? É o arroz. Então, isso também faz parte do ritual da luta. O combate. O combate, o que ele precisa para vencer? Fazer para vencer. Ele precisa colocar o oponente para fora do círculo aí, do diâmetro de 4,55 metros. Ele precisa empurrar o colega dele, colega não, o adversário, o competidor para fora. Outra forma também dele vencer o combate é empurrar o adversário de uma forma que ele encorte o pé no feixe de arroz. Ele, quem encostar o pé no feixe de arroz já perde o combate. Ou, fazer que nem no judô, ele encostar, derrubar o corpo do adversário no do rio. Tá? Lembra muito o judô. O que é permitido no combate? Você pode agarrar, você pode puxar o cinto, que é essa aí da cor azul e verde. É um cinto chamado Mauashi. Pode puxar pelo cinto, como se fosse o kimono do judô, que você pega por aí e derruba. Você pode empurrar e pode efetuar as quedas. O que é proibido? Soco com punho fechado não é permitido no combate da luta de sumô. Existem algumas categorias. A mirim, que aí já não especifica o peso, né? Que é até 13 anos. O infantil, de 13 a 16 anos. O juvenil, de 16 a 19 anos. Até aí não especifica peso. Pelo naipe de corpo, eu ia estar no mirim, né? E vocês? Onde é que vocês estariam? O adulto leve, já é 85 quilos para homens, 65 para mulheres. O adulto médio, 85 a 115 quilos para homens e 65 a 85 para mulheres. E a gente vai falar lá na frente, uma curiosidade. Como é que eles fazem para atingir esse peso, tá? O adulto pesado tem que estar acima de 115 quilos e a mulher acima de 85. E o peso absoluto não tem limite de peso. Então essas foram as categorias do sumô. Tem no livro de vocês, tá? No Brasil, o sumô chegou através dos imigrantes japoneses por volta do século XX. Bem no início do século XX, na verdade. Na cidade de Guatapará, em São Paulo, em 1912. Em 1963 foi criada a Federação Paulista de Sumô. Em 98 foi criada a Confederação Brasileira de Sumô. Então, ó. Assim, por exemplo, eu vou fazer uma analogia ao futebol. E quando você tem uma federação paraense, assim, que eu me referi no Pará, em uma federação estadual, uma federação paraense, já tem uma federação brasileira. E quando eu já tenho uma organização mundial, já é um caminho para que chegue nas Olimpíadas. Não é o caso do sumô, no caso. Já no ano de 2000, o Brasil sediu o primeiro campeonato mundial. Então, inclusive, o Brasil foi o primeiro a sediar o campeonato mundial porque só era feito no Japão. E o Brasil foi o primeiro país que conseguiu sediar um campeonato mundial fora do Japão, que foi no ano de 2000. Só que esse esporte tem muita dificuldade em atingir um prestígio e um investimento. E é isso que a gente vai entrar agora, tá? Vamos problematizar todas essas questões que o próprio livro de vocês traz, tá bom? Então, vamos lá. Existe um preconceito? O que vocês acham? Existe um preconceito. Preconceito é que a forma física dos atletas. Dentro da nossa sociedade, a gente é imposto por um padrão de beleza. E um padrão de beleza que diz que esse é o corpo belo, que seria o corpo sarado, o corpo magro, né? Então, vocês podem ver aí. Vou passar aqui o mouse, eu não sei se passa, passa. Esse aqui seria o corpo ideal, né? Pra nossa sociedade, que cobra um padrão de beleza. E aí, nem sempre, vocês precisam saber que nem sempre o corpo, pra eles, pra quem defende esse padrão de beleza magro, ele associa o corpo magro a um corpo saudável. E nós sabemos que nem sempre é assim, né? Você pode ser o magro que for, mas pode ter uma gordura no fígado, você pode ter as taxas metabólicas mudadas, algumas partes de... No próprio exame de sangue a gente consegue ver isso, né? Então, o preconceito, na forma física, é muito forte. E por que será que não se consegue patrocínios? Vocês acham que a Nike, que patrocina, sei lá, o Neymar, marcas conhecidíssimas, muito conhecidas, vão querer associar a marca deles a uma prática esportiva que não é divulgada na mídia social. A mídia social não bota esse esporte em evidência pra se passar num horário comum, porque não é atrativo. É uma luta que é cheia de ritual, que a luta em si acaba acabando rápido, né? Os confrontos são rápidos, são emocionantes, eu confesso que são emocionantes, mas são confrontos rápidos. E por um lado bom também, é uma luta que não é violenta, tá? Então, você não vê como no MMA é uma briga de sair sangue, não. Você não vê isso. Mas é uma luta que tem dificuldade de atingir um prestígio e principalmente não consegue investimento, porque ele vê a forma física como uma influência negativa. E até, levando assim mais pra frente, e essa forma negativa de ver o corpo até dificulta para se ter novos atletas. Então, a prática esportiva em si é difícil, porque nem todas as pessoas querem ser atletas, engordar. Então, é isso, gente. Essa parte sobre problematização é isso. Então, pensa, reflita aí. Vocês podem estar anotando o que mais pode estar por trás disso, além do que eu já falei. Ou vocês podem comentar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade aí. Ah, queria falar também. Existe um preconceito com a vestimenta. Então, percebam que o Mauaxi, ele é um pouco diferente, né? É um fio dental. Ele chama a si mesmo, né? Aqui no Brasil. Não é eu que estou inventando, não. Ele chama de fio dental. E nem todo mundo fica à vontade pra usar esse tipo de vestimenta. É como se fosse o kimono do judô e do karatê. Pro sumô é o Mauaxi. Vamos lá, as curiosidades. As curiosidades. Então, como eu já falei da roupa aí nessa imagem aqui na esquerda, tá? Eu botei essa imagem porque você consegue ver a parte de trás e a parte de frente. A parte da frente, ela é dessa forma, tá? Só pra proteger os órgãos. E a parte de trás é o Mauaxi e a parte do fio dental, né? Porque essa roupa é assim. Essas roupas são assim pra mostrar que o lutador não tem nada. Não tem nenhum tipo de arma, nenhuma arma branca, nada. É só o corpo dele, tá? Agora outra curiosidade. Os lutadores de sumô, eles consomem de 20 mil calorias por dia. Isso é muita comida. O normal da gente aqui, o nosso normal, o que seria o nosso normal? Consumir de 2 a 3 mil calorias por dia. Então, a dieta deles, a alimentação deles pra se manter no esporte é essa. 20 mil calorias por dia. É muita coisa. Então, imagina. É um grande custo, eu imagino que seja um grande custo, tá? Pra se manter no esporte. O Mauaxi, já falei pra vocês, é a vestimenta deles. E eles têm um ritual de bater os pés no chão. Ao entrar no tablado do Yo. Então, não é só esse ritual que tem de bater os pés no chão, né? Eles tem um... Eles bebem uma água purificada. E em outros casos, eles até dançam, né? Então, é só gordo que pode participar? Pode ser atleta de sumô? Não. Então, também tem pessoas magras. Só que, qual é a característica do atleta ser gordo? Por quê? Porque é mais difícil de derrubá-lo. Então, além dessa dificuldade de derrubá-lo, ele também tem mais força pra derrubar. Então, a pessoa que não tem o mesmo porte físico, com certeza, se tiver um porte físico menor, ele será derrotado facilmente. Então, essa é uma das características, tá? Pra que seja atleta do sumô. Claro que pode ter pessoas mais magras. Porém, não tem todo o potencial pra estar vencendo uma luta. Provavelmente, né? Então, vamos lá. O que mais nós temos aqui? Ah! Obrigada. Era só isso. Mas, antes da gente se despedir, eu vou mostrar um vídeo pra vocês sobre um pouco do combate da luta em si, tá? E eu vou comentando com vocês. Então, a gente vai ver uma luta de 2013 em Tóquio. Eu vou passando algumas partes rápidas, de forma rápida, tá? Luta da luta. Se cumprimentam. Começa o ritual. De bater os pés. Por que eles batem os pés? É pra livrar... 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 Pra livrar dos maus espíritos, tá? Eles batem os pés. Eles vão lá beber água purificada. E assistindo. Ah, sobre os árbitros. São quatro árbitros. Cinco árbitros. E um fica aqui no... No... No do-yo, tá? Depois de entrar e bater os pés. De bater a mão. Tudo isso faz parte do ritual. De purificação, tá? Eles batem o pé de novo, pra livrar dos maus espíritos. Ainda como uma forma de purificação. E olha aí no chão. Tá cheio de sal. O sal também é uma forma de purificação. Antes de começar a luta, eles colocam sal no chão. Como eu falei pra vocês, a luta demora mais por causa do ritual. Do que a luta em si. Então eu coloquei esse vídeo, eu podia botar um vídeo mais curto. Mas eu coloquei esse vídeo dentro disso, pra vocês verem. Olha, já são... Três minutos. Nada da luta começar. Olha o sal. Tô jogando sal. Uma forma de purificação. Agora eu vou passar mais um pouquinho. E aqui inicia a luta. O objetivo é tirar o aniversário daí. Só que nesse caso ele vai cair. Então o de Poupinha Verde ali, o de Mawashi Verde perdeu. Onde o Mawashi Preto venceu essa luta. E acaba. É isso, gente. Vocês conheceram um pouco sobre... Vocês conheceram um pouco sobre a luta do sumô. Na próxima aula, eu vou estar enviando pra vocês algumas atividades alusivas ao sumô. Que vocês podem estar fazendo em casa, tá? Com algum primo, com algum irmão. Vão fazer alguma coisa. Então são atividades bem legais. Na próxima aula, antes de começar o próximo conteúdo, a gente vai fazer algumas atividades, tá bom? Falou, galera. Tchau. 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 Tchau.